FENI STILL FENI STILL FENI STILL Alívio rápido e até 8 horas das picadas graças ao seu efeito antihistamínico Mestre, como é que consegue? FENI STILL FENI STILL Alívio rápido e prolongado Também indicado para os caldões Já ouviu falar de um desporto chamado PEDAL O Fala Portugal foi tentar perceber o que tem levado as pessoas à prática desta modalidade É considerado por muitos um jogo de cavalheiros que tem mais de 100 anos de existência e começou por ser jogado em meio campo e contra a parede mas hoje ocupa o campo inteiro Mas esta primeira opção não foi esquecida e perto de 1830 nasceu o Scots uma modalidade que desperta a agilidade e resistência de um jogador Mas o desporto de raquetes de momento chama-se PEDAL e o Fala Portugal veio conhecer esta modalidade que está a fazer furor no nosso país São cada vez mais os praticantes de PEDAL em Portugal Paulo diz que começou com a curiosidade pelo desporto mas agora não vive sem este hobby É um jogo que exige alguma preparação física é um jogo que necessita apenas de 4 jogadores ao contrário do futebol ou outros desportos que necessitam de uma logística um pouco mais complicada e é um jogo também bastante social ou seja, o campo é de pequeninas dimensões e portanto é fácil conversar quer com o nosso parceiro quer com os adversários e portanto é um jogo que se torna muito agradável por causa disso Lazer para uns mas competição para outros Isabel pratica o ténis mas descobriu no PEDAL uma vertente mais social e divertida É um jogo que primeiro é sempre jogado a 4 enquanto que no ténis eu acabava por jogar muitas vezes sozinha e por isso essa mudança é boa ter sempre uma dupla e é muito dinâmico é rápido e é divertido acima de tudo e gosto muito dessa rapidez a história das paredes ajuda a que o jogo se torne muito mais rápido Embora seja bastante parecido com o ténis há pequenos pormenores que tornam este desporto único Gonçalo Bastos tirou-nos as dúvidas A pontuação é muito semelhante ao ténis ou seja, é por setes a pontuação é 15, 30, 15 igual 30, 15 ou seja, até acabar o ponto que faz os 40 faz o ponto até aos 7 depois depende dos torneios vão variando as regras da pontuação a nível de regras temos a diferença do ténis é o campo é mais pequeno logo e estamos aqui cercados como podem ver neste campo pelas paredes e pela rede metálica no qual a bola só pode bater uma vez no campo e não pode ir diretamente nem à rede metálica nem aos vidros tem que ser sempre bater no campo do adversário antes de ir a qualquer uma destas envolventes O campo, o material e as regras foram apresentadas agora resta pegar na raquete e entrar no jogo que aos poucos se está a tornar moda na vida dos portugueses Música 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 Música